E aí galera, beleza? Estamos aqui na BR-101, chegando já em Laguna, vamos passar aí na ponte nova, fiz um videozinho em si à noite, hoje é dia 13 de 8 de 2015, são 13 horas e 40 minutos, BR-101 sentido sul, em agosto, 20 de agosto, galera, vou deixar de churumel, vou direto ao sul, cara, eu estou estarrecido com o que eu vi, hoje eu fui lá na sede do GBN, o grupo Baseados na Noite, é um grupo de peixes, para quem não sabe, aqui do sul do Paraná, do sul de Santa Catarina, aqui, Norte de Santa Catarina, em Araranguá, e é um dos pioneiros do grupo de peixes, onde o pessoal se uniu, fez um grupo, conversa com peixes, tá, quem é do ramo já sabe do que eu estou falando, Gente, eu fiquei, sinceramente, eu que sou um cara que não tenho muita vergonha, eu fiquei totalmente sem graça, fiquei sem jeito, é, mudei totalmente meu conceito, mudei meu pensamento, é, eu pensava, mas não concretizava, Eu fui lá, eu fui lá, rapaz, eu fui lá, vou lá ver se posso fazer uma entrevista e tal, com o tal do desízo, não sabia quem era, pensava que era um cara arrogante, Um playboy arrogante, e, na minha cabeça, eu que não, não conhecia nada, porque eu não sou envolvido em grupo de peixes, não tão conhecido, Eu achei que esse negócio de GBN era, tipo uma gangue, um troço assim, eu falei, ah, deve ser um barracão, onde eles, que é GBN, grupo Baseado, Baseado, você refere a maconha, Baseado, Vai, deve ser um barracão, onde os caras se reúnem pra fumar maconha, usar droga, tudo muito doido, daí sai de noite que nem uns loucos aí, jogando caminhão na estrada, Isso era o que eu pensava, e, só cortar um pouquinho pra vocês, vamos passar aqui na ponte Anitta, Garibaldi, Laguna, e vamos passear aí, então já que eu vou passar nessa passagem, eu vou falar desses caras aí, Rapaz, do jeito que eu cheguei lá, o cara já me conheceu, me recebeu super bem, cara, pense de uma galera humilde, cara, Cada um que chegava lá pra me conhecer, era um mais humilde que o outro, gente, vocês sabem que eu não minto, e eu não tenho papo na língua, eu não tenho porquê, porquê mentir, Eu não tenho, não tenho porquê, o cara são todos educados, o cara é evangélico, o cara é evangélico, não bebe, não fuma, frequenta a igreja, o cabeça, eles, tudo ali, cara, não tem nada, gente, pelo amor de Deus, Os caras são super educados, tudo pai de família, gente fina, é uma empresa, o cara manja do que faz, aí, Zizó, isso aqui é pra você, meu amigo, ó, a paisagem aí de Laguna, aí pra você, O cara me recebeu super bem, ó, me deu camiseta, me deu adesivo, me deu um kit churrasco, me deu, é, uma garrafa de vinho com taça, abridor de vinho, vou mostrar depois ali pra vocês, Cara, espetacular, um povo super educado, humilde, não falo engiriado, falo normal, tranquilo, são pessoas calma, serena, uma empresa séria, uma empresa dedicada, são pessoas que trabalham, Eu tô falando de boca cheia, porque eu vi, eu vi, tá, eu vi, ninguém me contou, eu pensava que era um bando de maloqueiro, de maconheiro, que se reuniu num barracão, alguma coisa, Pra usar droga e, tipo, essas gangues, assim, sabe, e, e trabalhavam com caminhão, assim, pensava não, né, sai aquele, sabe, aquele vulto, aquele surto, não sei o que, Ele ia falar, os caras falando que os caras tomam caminhão, anda que nem louco, né, ah, mas isso aí é uma concepção de cada um, não é porque o cara põe um adesivo lá no caminhão, Porque o cara é obrigado a fazer loucura, não tem nada a ver, é totalmente, uma loja limpa, um troço organizado, uma empresa organizada, uma coisa feita com carinho, com pessoas que trabalham, que amam o caminhão, Pessoas que se dedicam o dia todinho a zelar pela imagem do caminhoneiro, a zelar pela categoria, pessoas que respiram o caminhão 24 horas, fizeram esse grupo, tá certo que, gente, tranqueira tem em tudo que é lugar, Tem padre pedófilo, tem pastor jaguara, pedófilo ladrão, tem político ladrão, tem, tem, jaguara tem tudo que é lugar, onde existiu o ser humano, existe quem não presta também, Isso eu falo de, agora eu vou falar a verdade, gente, eu fiquei impressionado, me trataram com um enorme carinho, me abraçaram, tiraram foto comigo, Gente, eu fiquei sem jeito, eu fiquei vermelho, parecia que eu conhecia eles há anos, ninguém me conhecia, nunca ninguém me viu só pela internet, eu fiquei todo sem jeito, fiquei sem graça, O cara me abraçando, dá mais um presente, deixa eu tirar uma foto com você, Jair, vamos fazer uma selfie com você, ninguém quer te mostrar aqui, vem aqui, me pegava pela mão, me levava pra lá, falei, me deu camisa, mostrou a loja, Eu fiz o vídeo, eu tenho meia hora de vídeo, eu vou colocar no YouTube depois, tô editando ele pra compactar ele, ficar melhor, gente, eu fiquei impressionado com carinho, com a simplicidade dos isso, Um cara evangélico, ele não falou pra mim, foi o cabeça que pôs e falou pra mim, não, um cara calmo, um cara profissional centrado, gente, não taxe a imagem desses caras, do adesivo, do grupo, do GBN, Não relacione isso com qualquer tipo de coisa errada, porque tem cara que não tem adesivo, não usa porra a língua de adesivo, e é ladrão, e agora é tranqueira, tá? Então não relacione uma coisa com outra, isso aí a maioria disso aí é pura inveja, pura dor de cotovelo, é... Olha, eu não tenho nem o que falar mais, senão vocês vão dizer que eu tô puxando o saco, e vou puxar o saco mesmo, porque os caras são bons, cara, Respeito, educação, um lugar de família, você pode ir lá com a sua filha, com o seu filho, com a criança, vai ser tratado super bem, os caras são muito bacanas, muito joias, Não tem gíria, não tem um lugar cheiroso, um lugar organizado, um lugar limpo, tudo colocado nos devidos lugares, o armário, as lojas dele, as bolsas, as camisetas, Vocês vão ver depois no vídeo ali, um carinho muito imenso, uma educação acima de padrão, de qualquer nível, gente, olha, sem comentário, os caras são daí, é... Tirou tudo, assim, uma imagem que a gente via desses... o pessoal na estrada, eu achava que era tipo uma gangue, uma gente que... Deve ser um barracão ali, se reúne pra usar droga, fumar maconha, e falar fluir de caminhão, e sair fazendo merda na estrada, rapaz, é coisa séria, não tem nada disso não, viu? É uma coisa muito bacana, são pessoas educadas, pais de família, olha, não tem o que falar, cara, sinceramente não tem o que falar, fiquei impressionado, impressionado mesmo, Com o tamanho da educação, do carinho, da organização, é uma empresa, é gerenciada, é registrada, é um... São todos profissionais, todos têm um carinho enorme por caminhão, e... Tire, quem tiver qualquer tipo de concepção de relacionar o grupo, a marca GBN, com qualquer tipo de apologia a droga, racismo, ou discriminação, tire isso da cabeça, gente, não é nada disso, é uma empresa séria, Se tem alguém que estraga o grupo ali, é porque, é, isso tem tudo que é lugar, né, como eu sempre falo, que nem vocês sempre falam, é, árvore que dá fluir, sempre tem alguém que dá, joga pedra, é impressionante de ver Então, galera, olha, fiquei impressionado, queria que todo lugar fosse unido desse jeito, tivesse essa, essa paixão por caminhão, tivesse essa organização, essa união, olha, fiquei impressionado de ver, galera, os caras são 10, não julgue, não fale besteira se você não conhece, Só isso que eu digo, se alguém tá com adesivo GBN na estrada e fazendo besteira, o grupo não é responsável por isso, isso aí, quem é o responsável é quem tá no volante, entendeu, então não julgue uma coisa, não fale bobagem, se você não sabe, leve sua família, leve seu filho, leve que for o dia que estiver passando ali, vá lá, conheça os meninos, conheça o pessoal, que vocês vão ver que é totalmente diferente Olha o que eu ganhei aqui, ó, tô cansado que fui lá apertar as catracas, cara, olha só, deixa eu ver se dá de mostrar aqui, ó, garrafa de vinho, uma faca pra churrasco, um abridor de vinho personalizado GBN, e aí essa placa aqui, ó, é de vidro, tá vendo, ó, de vidro, isso aqui é só pros ninjas, é, meu filho, ó, ganha vários adesivos Ganhei o adesivo de lá, ó, deles, os floglão aí, ó, ganhei o adesivo de ninja principiante, ó, aí, ó, é brincadeira, galera, isso aí é tudo uma zoação que a galera faz, ó, os caras é uma empresa, é muito bacana, tá, ganhei camiseta também, ó, camiseta da GBN, ó, o cara é evangélico, o cara, o cara é muito bacana, tudo eles ali são gente fina, ó, ganhei Ganhei tudo isso aqui, ó, adorei o vinho, adorei a placa, ó, tá vendo aí, tudo personalizado Esse povo nunca me viu, não me conhece, nunca apertaram na minha mão, nunca chegaram perto de mim, pra falar o que dos caras desses? Só bem, né? Os caras são gente boa mesmo, gente Tire qualquer pensamento negativo desse grupo aí, porque teve meu apoio Pelo menos assim como pessoa, como caráter, educação, isso aí não tem que negar, os caras são bons mesmo Valeu galera, espero que vocês tirem a concepção de qualquer, relacionar o grupo a qualquer tipo de apologia A qualquer tipo de coisa negativa, porque não tem, é um grupo positivo, um grupo de amigos, tá certo que Sempre tem uma semente errada no meio, a gente reconhece isso em tudo que é lugar Mas ali, aquele grupo que eu vi lá, aquele pessoal lá, tudo gente fina, educado, simples, não tem orgulho São gente da melhor qualidade Valeu, um abraço Ziz, um abraço Felipe, um abraço cabeça, um abraço galera aí do GBN Tudo de bom, é nóis juntos misturados, hein? Então galera, olha aí, fiquei impressionante, queria que todo lugar fosse unido desse jeito, tivesse essa Essa paixão por caminhão Tivesse essa organização, essa união Olha, fiquei impressionado de ver Galera, os caras são 10 Não julgue, não fale besteira se você não conhece Só isso que eu digo, se alguém tá com adesivo GBN na estrada e fazendo besteira O grupo não é responsável por isso Isso aí, quem é o responsável é quem tá no volante Entendeu? Então não julgue uma coisa, não fale bobagem Se você não sabe, leve sua família, leve seu filho, leve que for o dia que estiver passando ali Vá lá, conheça os meninos, conheça o pessoal que vocês vão ver que é totalmente diferente Olha o que eu ganhei aqui, ó Tô cansado que fui lá apertar as catracas Cara, olha só Deixa eu ver se dá de mostrar aqui Ó Garrafa de vinho Uma faca Pra churrasco Um abridor de vinho personalizado GBN E aí essa placa aqui, ó É de vidro Tá vendo? Ó De vidro Isso aqui é só pros ninjas É, meu filho Ó Ganhei vários adesivos de lá, ó Deles Desfloglão aí, ó Ganhei o adesivo de De ninja principiante Ó É brincadeira galera, isso aí é tudo uma zoação que a galera faz, ó Os caras é uma empresa, é muito bacana Ah, ganhei camiseta também, ó Camiseta da GBN, ó O cara é evangélico, o cara O cara é muito bacana Tudo eles ali são gente fina E aí tudo isso aqui, ó Adorei o vinho, adorei a placa Ó Tá vendo aí? Tudo personalizado Esse povo nunca me viu Não me conhece Nunca apertaram na minha mão Nunca chegaram perto de mim Pra falar o que dos caras desse Só bem, né Os caras são gente boa mesmo Tire qualquer pensamento negativo desse grupo aí Porque Teve o apoio Pelo menos assim como pessoa Como Caráter, educação Isso aí não tem que negar Os caras são bons mesmo Valeu galera Espero que vocês tirem a concepção de qualquer Relacionar o grupo a qualquer tipo de apologia A qualquer tipo de coisa negativa Porque não tem É um grupo positivo Um grupo de amigos Tá certo que Sempre tem uma semente errada no meio A gente reconhece isso Tudo que é lugar Mas ali Aquele grupo que eu vi lá Aquele pessoal lá Tudo gente fina Educado Simples Não tem orgulho São gente da melhor qualidade Valeu Um abraço Ziz Um abraço Felipe Um abraço cabeça Um abraço galera aí do GBN Tudo de bom É nóis juntos misturados, hein Ah só uma coleçãozinha aí galera Que talvez eu não tenha me expressado direito Além de ser uma marca O GBN É um grupo de amigos Que é o O principal E o mais importante É o foco Então é uma marca Se tornou uma marca Mas Primeiramente Antes de ser uma marca Era um grupo de amigos Era e é E fortalece Como sendo um grupo de amigos Então Talvez eu não tenha me expressado direito ali E desse grupo de amigos Se tornou essa marca GBN Só pra deixar bem claro